Fala galera, beleza? No vídeo estamos aqui de volta com o Need for Speed and Most Wanted aqui no canal Pra finalmente finalizar as Challenge Series Mas galera, na verdade as Challenge Series elas já estão finalizadas, tá? Se você for olhar aqui, ó, ela já tá com 100% mano Nós já fizemos 69 de 69 Challenges disponíveis, tá? Estamos com 100% e o que está faltando, mano? Quem já jogou Need for Speed and Most Wanted sabe muito bem do que eu estou falando Nós já completamos até o desafio Black Edition que vem apenas na versão Black Edition do game, tá? Fizemos todas as Challenge, que no caso são 68, mas a Black Edition 69 Mas temos aqui o desafio Burger King O que seria o desafio Burger King? O Need for Speed and Most Wanted é patrocinado pelo Burger King Então na versão de PC, pra você liberar essa Challenge, galera, aqui no menu principal Basta você digitar Burger King e vai estar habilitado o cheat e vai estar habilitado esse Challenge Vou até conferir aqui com vocês Se a gente vir aqui no meus carros, selecionar qualquer carro E vir aqui, ó, no Performance Shop, na parte de desempenho Vocês podem ver que temos apenas o motor, qualquer peça na versão superior Porque eu já completei o jogo, tá? Mas a gente só tem a peça normal Quando a gente finaliza esse desafio Burger King, galera, o que é que acontece? Nós liberamos as famosas e queridíssimas peças Junkman Que são as peças bônus do jogo, as peças apelonas Que deixam os carros muito mais abscudos do que eles realmente são, galera E pra você liberar isso no modo Quick Race do jogo, né? No modo corrida rápida Você tem que fazer o desafio Burger King, galera Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje Já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo Tô curioso, galera, porque eu não lembro com qual carro que a gente faz essa challenge Vamos conferir junto então, mano, bora lá Ah, galera, eu não sei nem como que eu estava com dúvida de qual carro seria Que seria a challenge Black Edition, mano É nada mais nada menos como o carro mais icônico do jogo E, mano, na verdade, galera, vamos ser sinceros O carro mais icônico de todos os jogos de corrida já fez, mano Vamos pegar aqui a nossa BMW M3 GTR E vamos lá, velho Olha, mano, que carro que ele está em primeiro é um Clio Cê tá maluco, velho Clio tá andando demais Meu amigo badara do céu E quando eu pego a BMW M3 GTR Aí que eu percebo o quão absurda ela é no quesito jogabilidade, galera É incrível a diferença dela com os outros carros Eu só tô tendo uma dificuldade de pegar o Clio V6 aqui na reta, velho A dificuldade aqui, ó, desse desafio é insana Só que aí o Clio V6, assim que viu que eu tô com uma BMW M3 GTR Já ficou completamente em show Mano, 340 km por hora Olha o freio desse carro, velho O carro é simplesmente ancorado É só dar um totózinho aqui no freio Que ele é simplesmente ancorado Beleza Nossa E é um trator também, velho Foi só uma batidinha ali no Honda Civic da polícia Que eles, mano, simplesmente deixou de existir E olha só a distância que a gente já meteu nos caras, galera Já era, velho Passar a challenge pra cá É uma challenge bem tranquila Sem muito estresse, tá, galera Poderia também, na minha opinião Fazer uma challenge um pouco mais difícil Uma corrida mais épica, né, velho Não que uma corrida com a BMW M3 GTR não seja épica Mas aqui, velho Já que a gente tá com o carro tão apelão Poderia colocar uma corrida maior Com o objetivo a se cumprir no meio da corrida, tá ligado? Tem que cumprir a corrida Com um determinado número de tempo Assim como é feito lá no Midnight Club 2 E o challenge que eu tô fazendo série pra vocês Além da gente ficar, tem que ficar aí primeiro Tem que fazer os checkpoints em determinado tempo Então a gente tem que deixar uma coisa um pouco mais complicada Já que a gente tá com o carro simplesmente incrível Mas, já que não deixaram complicado Vamos finalizar aqui Vamos finalizar a challenge series totalmente Achei que ia finalizar aqui, ó No pedágio Fui enganado Que saudade que é, velho Joga com esse carro, galera Que saudade Não tá aqui, galera Parabéns Você agora desbloqueou todas as peças de desempenho da Junkman Elas podem ser adicionadas no seu carro Na personalização de desempenho do menu meu carro, galera Aceitar, obviamente Continuar E vamos aqui agora, galera Pegar o nosso Porsche Carrera DC Sim, vamos dar uma brincada com ele Que eu tô com saudade, cara Eu estou com muita saudade Vamos deixar ele com esse body kit aqui Que é simplesmente incrível, tá? Vamos dar uma mexidinha nele Que coisa rápida E vamos testar essas peças Junkman, né, velho? Já que a gente liberou, galera Vamos dar uma testada, tá? Vou fazer aqui Carreira GT da forma clássica Que eu sempre joguei Na verdade, a primeira série do meu canal Eu deixei o Carreira GT desse jeito, né? E aqui a gente já coloca todas as peças de desempenho superior E agora a gente volta E vem aqui Item por item Está desbloqueado a peça Junkman, velho Essa absurda aqui Meu amigo Padaras do céu No Carreira GT ele não ganha No quesito top speed Mas ele ganha e muito No quesito aceleração Ele consegue bater os seus 388 km 12 por hora de top speed Galera, sem necessidade de nitro E ele chega rápido nessa velocidade, viu, velho? Rápido mesmo, cara Você mal piscou Ele já está cortando o giro aí Nessa velocidade Então eu estou aqui Com todas as peças de performance Junkman A gente vai aqui, velho Será que eu coloco, galera? Um brancão, velho? Não precisa ser branco, não Mas olha esse cinza Como é que ficou bonito, cara Gostei Cara, gostei demais desse cinza aqui, galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, velho? Eu achei muito louco, tá? Vou mandar aqui uma roda preta Essa customização eu nunca vi Essa cor me parece muito Nardo Grey da Audi, tá? Que é uma das cores que eu acho Mais lindas atualmente Eu gosto demais mesmo Dessa cor, né? A cor Chalk também É a mesma cor, né? É o Nardo Grey na Porsche Na Porsche, na verdade é Chalk, né? Em português significa giz E na Audi seria o Nardo Grey, tá? Que é um cinza, mano Basicamente uma cor de cimento, né, velho? É muito bonita mesmo essa cor No que a NGT eu achei Ficou bem legal Deixa aí nos comentários A opinião de vocês E agora, galera Vamos testar a nave, né? Corrida rápida Corrida personalizada Sprintzão da massa E vamos mandar aqui aonde, velho? Vamos mandar aqui Nesse sprint aqui Que é simplesmente cabuloso, tá? Vamos colocar também Máximo de polícia Dificuldade difícil Oponente Dá pra pôr quanto? Seis oponentes Hit level aqui Vamos colocar no máximo Já que a gente tem que estar Com um carro simplesmente absurdo Vamos montar também A corrida absurda Eu acho esse body kit Meio exagerado, galera Não fuda Primeiro eu acho mais bonito Primeiro o body kit Só que esse body kit É incrível também, velho Olha como é que o carro Fica racing, velho Fica a race car total E olha o desempenho Olha o desempenho do automóvel Meu amigo, velho 280 de 4ª marcha brincando Olha a aceleração do carro, velho A M3 GTR Ela faz mais curva Galera com certeza Ela freia mais Ela tem uma dirigibilidade Insanamente melhor Só que de aceleração, velho É complicado aqui Com a carreira GT, viu? Deixa aí nos comentários, velho De aceleração Qual ganha? BMW, M3 GTR Ou carreira GT Com todas as peças de performance No máximo E com tudo junk Mas, velho Eu acho que a carreira GT Ele ganha no quesito de aceleração A M3 GTR Ela ganha no top speed Ganha no resto Poder você dizer assim Ela ganha em top speed Ganha em dirigibilidade Ganha em frenagem Ganha no resto Só que a carreira GT No quesito aceleração É embaçado, velho Aqui do jogo É o carro que tem a melhor aceleração Na minha opinião 370 Olha só a velocidade, velho Brincando, galera 370 por hora Sem nitro Brincando, meus amigos Olha isso 340 Num curto período de tempo A frenagem também é muito boa Só que aqui Nessa curva Se eu tivesse com a B2 WM3 GTR Quase que eu não precisaria frear Para fazer ela, tá? 3 GTR Nesse quesito É outro nível Realmente É um carro de corrida Você consegue perceber Na alta, velho Na alta Ó Ô, mano Cota gira em qualquer lugar Galera K-RGT 388 Com ele Você consegue botar Basicamente Em qualquer lugar Do jogo O jogo não precisa ter uma reta Nem reta, velho Ele só tem um espaço Você já consegue mandar Nos 388 km por hora Que saudade que eu tava De jogar com esse carro Que saudade que eu tava De ouvir esse ronto É um carro Que a primeira vez Que eu joguei Foi ele No Need for Speed Monster Hunter Eu conheci ele Realmente pelo jogo Tá? Eu basicamente Me apaixonei Com o ronto do carro Com o visual Com o desempenho E dali pra frente Galera Foi amor A primeira vista Tá? Foi uma novela De amor Basicamente, velho Eu zerei Muitas vezes O monstro Antes E toda vez Que eu zerava Eu precisava Ter esse carro Na minha garagem Tá? Essa curva Também é uma curva Porque a BMW M3 GT É uma primeira E olha só Qualquer espaçozinho Cortando giro 388 km por hora Galera Qualquer espaço Você corta giro Com o KNGT Com todas as peças De um filme, mano É simplesmente Impressionante Tá, galera? Deixem nos comentários O que vocês acham Já vai deixando aí O seu like Já vai se inscrevendo No canal Ativando as notificações E o sininho Pra não perder nenhum conteúdo E, velho Muita série Legal Chegando aqui no canal Finalizamos De uma vez aqui Por todas O Need for Speed Monshuanted Vai ter mais série De Monshuanted Aqui no canal Essa não vai ser a última Obviamente, galera Com certeza Vão sair muito mais mods Também Do Monshuanted Depois E eu vou trazer aqui Pra vocês Mas essa série Vai ficando por aqui Challenge Series Modo carreira Finalizado com sucesso Já vai deixando aí O like Eu aguardo você No próximo vídeo, galera Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo e Fui! Tchau! 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 Tchau.